Gente, desculpa, na hora que tava gravando, aqui deu uma apagada, mas deu pra eu dar uma recuperadinha aqui, já tá começando, ó, eu fui mexendo, fui mexendo, vou dar só mais uma sacudida, não demorou nem dois minutos, apagou ali, eu tive que, já está, foi tempo que eu tirar o bichinho que tava aqui dentro, ó, e como é que tá engrossando, engrossou até aqui, ó, no lateral, disso engrossa rapidamente, ok, bom, gente, o flash mesmo que aqui parou, mas tá dando pra vocês verem, né, então aqui, só mais uma vez, e vamos estar passando, gente, não demorou nem cinco minutos, nem cinco minutos, então que bom, então não vai, não apagou nenhuma parte não, o que aconteceu mesmo foi o flash, que a bateria tá começando a ficar fraca, tá, então vamos lá, ó, já tá até, praticamente, ó, endurecendo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, esse plástico preso aqui não pode ficar não, tem que dar vazão pra poder, tá bom, se espalhar aqui, vendo, deixa eu deixar um pouquinho mais, eu achei tão prático essa maneira de fazer sabão, e eu quero fazer em grande quantidade, pra ver se vai dar certo também, então aqui seria um sabão clareador, bloqueador, porque a água oxigenada, ela tira mancha de roupa, né, gente, o cloro, consequentemente, também, e é um gemicida, bactericida, a gente dá essa batidinha aqui, gente, pra tirar o ar, tá, ó, tem um marzinho aqui dentro, então tá aí, nosso sabão de cloro, com água oxigenada, que me foi comentado, foi me perguntado, no comentário, eu achei adequado fazer, pra poder responder a pessoa, tá, espero que vocês tenham gostado, desculpem o flash ter apagado, mas fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, beijos, amo vocês, tá, olá, gente, resultado demais, o sabão, tá, esse aqui foi pedido, não falei o nome da pessoinha, porque ela não deu autorização, é que ele ficou bem cheio nele, vamos ver se a gente vai ter dificuldade, pra poder tirar ele daqui de dentro, né, porque ele ainda não está totalmente por dentro, seco, né, então eu vou, talvez ele eu não, não tenha como, segura aqui pra mim, filha, segura a forma, segura a forma, segura a forma, e isso, isso aí, bota a forma, esse aqui, é o sabão de sal, que ela, na verdade, ela colocou rústico, mas o rústico é feito assim, de, de qualquer maneira, né, é uma coisa assim, brutal, e ele não é brutal, eu coloquei nele, sabão e pó, eu coloquei nele, ele seria assim, um sabão de tudo, vamos dizer assim, não tem o faz tudo, então, seria esse aqui, então, eu coloquei, sabão e pó, eu coloquei, desinfetante, eu coloquei, mas o que aqui, Andréia, a soda, é claro, o óleo, o litro de óleo, tá, eu coloquei o brancol, nele, vocês virão, aí, logo no início do vídeo, tá, não sei como é que ele tá, ó, tá vendo aqui, bonitinho, agora vamos ver aqui no corte, né, porque, não tem 24 horas, vocês sabem que a minha mão é torta, vê que tem que botar a luz bem em cima, então, ele, ó, graças a Deus, não tá seco ainda totalmente por dentro, eu gosto de tá cortando assim, vocês já sabem, que eu guardo, eu tenho potinhos, não preciso nem mais falar nada, né, já vou logo separando, então, aqui, eu quase não tô enxergando a linha que eu mesma fiz, aqui é tortinha, né, vou tortinha assim, ó, já ficou meio tortinho, mas tá aqui, eu vou tirar pra não atrapalhar, e a gente falar, você é muito lenta, só pra falar uma coisinha lenta, mas não é lenta, gente, tem coisa que a gente tem que fazer devagar, né, porque eu quero fazer tipo uma barrinha, mas nunca sai uma barrinha, sai um barrão, ainda mais essa aqui, que sai o grandão, então, essa aqui, eu cortei assim, de duas, e o peso dela pode até dar 200 gramas, que aliás, a minha balança tá até ali fora, não sei, ela fica de enfeite, sabe, fica de enfeite, e depois, só a gente arrumar, direitinho, eu não sou boa pra arrumar, gente, já falei, eu me repito, a gente coloca assim, ó, e coloca essas duas aqui, deitadinha aqui, pode colocar aqui assim, tá, porque esse é o sabão de sal, potente, com tudo, aí eu posso, poderia colocar pra vocês, é, o sabão, é, caseiro, comum, de um litro, mas ele é potente, eu vou botar sabão, um sabão de um litro, muito potente, tá bom, que aí vocês vão ver, e assim, é, com tudo que você tem em casa, entendeu, com tudo que você tem em casa, você tem detergente, você tem o sabão em pó, você tem o óleo, você pode usar o óleo usado, a única coisa que você não tem, foi o que eu coloquei, é, foi o brancol industrializado, mas você pode substituir pela água sanitária, tá, então, Deus abençoe a vocês, muito obrigado, não esqueçam de deixar meu like, não esqueçam de deixar meu beijo, tá, e assistam, gente, os comerciais que passam antes, porque tudo isso contribui, para o crescimento do canal, para eu poder estar melhorando, para eu poder estar me aperfeiçoando, tá, vou tirar uma foto bem bonita assim, para que vocês possam estar vendo, né, melhor tirar foto, sem esse plástico aqui, feinho, embaixo, né, que já ficou feio já, então, segurando assim, é para vocês, tá, mandem, ó, e você que tem aí, a sua receita, quer que eu faça, pode mandar para mim, ou então, pode pedir, meu telefone, e eu vou te dar, vou estar te dando meu zap, meu telefone pessoal, e passar a sua receita, eu começo a fazer aqui, no canal, a sua receita, tá bom, sem problema algum, vamos fazer sim, bom gente, um beijo bem grande, fiquem na presença do senhor, na paz do senhor, tá, que o senhor, esteja no lar de vocês, na vida de vocês, um beijo enorme, eu amo vocês, tá, ótimo,